Tô aqui no final da tela, tá cerca de divisa que compete a mim fazer, né, e daqui, né, tá feito, e daqui, até lá naquele pé de manga, esse pé de manga aí, ó, ela vem no cantinho, ele é a divisa, vai até lá, aqui tem um vale aqui, e depois tem que ver como é que eu faço pra passar por aqui mesmo, sem precisar dar a volta, que já tá combinado de eu poder passar por aquela estradinha ali, essa estradinha aí, ó, ela vai até lá na porteira, lá beira na estrada, então ali, e aqui, fizemos essa parte agora cedo, já preguei, me deixa com a folga, e depois precisar esticar mais um pouco, aí é só puxar aqui também, no caso do animal vim fazer, então ele tem, ele tem, ó, o balanço, né, ó, tem o pézinho de goiaba ali, ó, é a divisa, aqui, é onde eu tô, tá cerca, no pézinho de goiaba ali, tá outro, tá certo, a divisa do outro, ó, aí o califre tá ali, foi roçada a parte lá da frente, porque lá a gente vai fazer a casa, né, mas depois a gente vai roçar aqui também, mas só que aqui, é, vai com mais tempo, aqui tem que finalizar aqui, pra baixar isso aqui, é meio complicado, mas nós conseguimos, essa é a tela, campeira boi, a propriedade tá aí, 620 metros de comprimento, né, então 310, é eu que tenho que fazer, então já tá feito, aqui ainda não tregui ainda, tem que esticar mais um pouco, mas já tá quase, no ponto de, bater, o, o aço ele vai, se, forjando, né, aqui é um eucalipto, que tem, aqui, do outro lado lá, não tem como passar carro, aqui não tem, ficou quase na, pera na seca, aqui passa uma carriola, assim, para limpar aqui, passa, então aí, tem que ir embora, aqui passa um carro, um caminhão se precisar o André está lá, Adriano, Dona Vera, Dona Kelly a gente estava pensando em fazer a casa aqui, a gente fica muito aqui em cima e é meio descida aqui, vamos fazer, ver se está certo nessa primeira, nessa abaixada aí, dentro de alguns dias a gente começa por enquanto estamos na cerca, campeira boi aqui é outro lugar que tem que rebaixar também depois a gente tem que inventar algum jeito aqui de fazer se não der certo de abaixar bem o suficiente aqui é a vara de emitir a altura der certo também para a gente andar também não antes eu pensava que a empresa estava meio a meio para cada um de nós e na verdade não está tem que dar umas esticadas aqui nesses arames ainda a gente vai furar ali dois buracos terminar um e furar outro e por dentro da represa a tela vai passar por cima agora é umas três horas não, a camisa é agora ah, deixa quieto o negócio agora é furar lá o buraco não, devia estar aí, né? não, eu deixei ela pendurada no arame lá não está lá agora aqui é a represinha então, um ourão o último bom ourão da cerca está feito ali aí eu furei esse aqui mas não terminei aí depois tem que furar outro do lado de lá nesse buraco aqui vai ser até meio complicado fazer gado não entrar aqui tem um murão ali tem um murão ali vamos ver um patinho d'água ali vamos ver se aparece aqui é isso aí é isso aí, gente então está quase finalizando aqui vamos ver se nós conseguimos terminar aqui de perfurar deixa eu dar uma olhadinha ali embaixo aí vocês vão dando um joinha né vou descer aqui aqui tem uma passagem de água aqui por baixo da estrada aqui tem uma galeria só aqui uma marcação está aqui o poste está ali vai ter ali aqui é uma galeria esse buraco aqui é um tubo aí tem água que tem a mina aqui né tem uma galeria tem uma galeria é então é mais um videozinho né senhor Adriano tem esse aqui vai furar mas assim é tem que terminar tem que terminar tem que terminar tem que terminar furar vamos lá como desce tem que terminar gueto vaca 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 vem aqui ele vem 10 aqui rapatinha dele não machuca não não machuca não 10 porque ele vem capim não ele não machuca não quem ele o cavalo não não sei é é é pergunta também não pergunta aí que foi o que é esse bote pegue isso aí na caixa na caixa na caixa cuida cuidado aí quase cai um pouco ali está dentro da caixa mas vai faz as coisas para mim lá super lá para mim vocês fazem as coisas sem ver eu estou vendo ela aí Ah, foi o André que pôs ali! Foi o André que pôs ali! Foi o André que pôs ali! Olha aí! Pega pro curso! Você acha? A Kelly é esperta, né Kelly? Tchan tchan! Eu falei! Tá aqui de novo direto! Não pode sumir, não tem como! Ó o balão lá em cima! É que pôs ali na caixa! Pôs ali na caixa! Quem pôs ali na caixa? Ela falou? Põe no bolso! Ah, filha! Esses dois eu vou olhar na caixa! Se não passei só, não vou! Ó, sobe aqui e espera aqui, ó! Joga pra cá! Pra cá jogar pra quê? Pra que você quer? Mas não sabe pra ele! Não sabe pra ele! Só não sei pra ele! Não, então ela não sabe, não! Ah, e outra aí, ó! Ah, tá! Ela segue? Ela segue pra que ela só ali? Ela segue pra que ela? 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 Aí segue pra que ela? Tira a camisa daí! É uma cacetada não, viu André? Isso vai dar essa gasolina? Vai dar isso? Ah, está aqui, olha O que é que está acontecendo? Olha lá. Vai lá. Pra quê? Pra quê? Puxar água? É, puxar água. Vai, André. Vai lá. O que tu tem? Eu tenho meu vídeo, sim. Tem? Tenho. É, vamos saber. Vai, ajuda aí. Tudo bem? Tudo bem? Sem graça. Sem graça. Sem graça. Sem graça. Quê vai ter um pouco, André? Quê vai ter um pouco? Eu fiz um pouco aqui do lado de cima. Estou a rodar? Eu sei. Com graça. Deixa o que eu quero. Lá é um pouco mais legal. Sem graça. Com graça. Vamos ver o olho que vai ficar aqui. Pau palco. Obrigado.